Ela não sabe do que eu sou capaz Menina que faz e acontece Menina que acontece e faz Ela não sabe do que eu sou Cara, quem começa? Manda rima de apoio pra ver se eu não vou gritar Calma, peça aí, segura aí sim Ye ye, vamos reunir rapaziada Fecha a roda aí na moral mesmo A gente já começa Quem quer batalhar porra? Grito o que? Sangue E solta o beat DJ Leslie Daí lá Ye ye ye, jje 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 Não 나가 o que? Assim ó, novamente Gangue E sangue Não fica se bota o que? Sangue Na batalha rota o que? Sangue Não fica se bota o que? Sangue E na batalha é o que? Sangue! E na batalha é o que? Eu vou rimando aqui no beat Camisa da Diamond E nós queremos dinamites Emicida, só tá ligado que esse é o ProCD É Emicida, é a nova ordem Hoje é a ordem pra você perder 30 segundos nos ref é o direito de resposta Que é Biccaracara e solta o beat DJ Lesley Ei! Ei! A nova ordem dos guerreiros da missão Vai tentar, vai tentar Escutou o som, mas não vai chegar Então na sua pinga assim que eu olho Eu vejo pela cara na sua pinga Você coloca sapolho Então não deu agora Ficou com sede debaixo da pia Corote puro misturou com diabo verde Ae! Olha só eu sou de Osasco Corta vento, corta pescoço Desde quando você é carrasco Cê não mata ninguém Sua rima é tosca Ficou de consciência pesada Quando cê matou uma mosca Cê mosca Entende que sua rima rosca Porque no fim das contas agora No máximo queima rosca Porque cê é padeiro E não cê é açougueiro Cê não trampa com a faca Vai com pão que dá mais dinheiro É isso! Marulha para quem gostou da rima do G.A. Marulha para Refeu! Refeu 1 a 0 Terminou o Recomeça Solta o beat DJ Lesley Vem coloca o dobra n'cima rapaziada Vam me esquentar Geralão geral 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 Aí família, eu pergunto, vocês respondem certo? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Entende, é o meu parceiro, esse motivo Quando os caras falam aqui que é sangue não é no modo empejorativo É do jeito simples, é uma metáfora Você não entende a senda boa que é pábola Então entende parabola porque é só rima de parabólica Deu pra ver que cê pede com força eólica É o vento, esse é o talento, seu passatempo Quando manda rima boa de tão suja te dá cólica Aê, você trampa com seu flow e eu com a métrica Vamos ver no show que tem a licença poética Aqui você mostrou-se só ali estética Eu vi mandando de mostrou a rima patética Tá ligado mesmo assim nessa questão? Pra que cê quer dinamite? Pra acender igual velho e depois estourar a mão? Ôôôôô!!! O zakveda, o G-A direito de resposta Sóla um beat, Weinstein! Mazzeim G-A ao fôs vasol no please Pou, u, uoo, u uh, uuuh! Vaciação! Batalha do terminal vai invadir a cena Tudo que vai voltar епre o da Morena! Batalha do terminal invadir na cena Tudo que vai voltar епre o da Morena! Oh, se eu tenho a métrica Eu vou montar a falinha Eu sou refehão, denim a métrica A métrica da millisequinha Tem maldade, agora cê é desgraça Eu vou te quebrar, porque ele é arruaça Ela e a Jessiquinha, e é uma desgraça Mas sei o que ela dança no All Style nessa praça Tem maldade, eu vou te quebrar, bro Porque eu vou demonstrar agora que esse que é o Sam Porque na rima eu não deixo para depois Esse é o Rafael, com a Métrica, Z, A, B, D2 D2, D2, porque esse que é o artefato Esse é o Marcelo, não D2, D4 Terceiro, 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 Terceiro E quem que é Terceiro, Rodrigo, e tu o quê? O cara é o Coroa, G.A Esse é o cara, o Refel Coroa, quem começa? E aí, o Refel começa, bate e volta do acima de cada, rapaziada Desse jeitão, solta o pit de Jay Leslie E aí, só quem tá vivo, mão pra cima, na moral Só quem tá vivo, só quem tá vivo, só quem tá vivo Quem tiver morto, só enterrar, mas quem tá vivo, levanta a mão É o trem mais bolado do vagão, mais racional Isso é batalha, isso é batalha É o trem mais bolado do vagão, mais racional Isso é batalha, isso é batalha Isso é batalha, isso é batalha Aí Aquele meme, eu vou demonstrar que no Frio não sou louco Porque é igual a Gênsica, fazendo roubo Só vê como é que é fraco e é hilário Sei com que a Binderna não consegue atacar o próprio adversário O meu parceiro é tete-a-tete O adversário é eu, não é a porra dos seus memes de internet E adversário que meme de internet só vem com clichê É sério, fica difícil de atacar e de responder Porque eu vou chegando e não é caso a Bonnie Clyde Eu vou te dar uma zurra hoje igual na Ravena, deu no Clive Aí ó, de novo se tem do terceiro Já deu pra perceber parceiro que você não é freestyleiro A sua melhor rima é citar outro na sessão Deixar de ser freestyle e vai virar a Sony Abrão Aê, aqui tá, porque eu vou te mostrar E mano agora você sabe eu vou te passar lá Porque você falou de mosca, eu vou rimar até amanhã Eu sou o Sony Abrão, Abrão, seguindo no Canaã Aê, é foda esses caras, é crítico Citar todo mundo na atualidade, agora quer citar os caras bíblicos Aê, parceiro, seu cabeça de bagre Atacou todo mundo, mas ataca o Reféu, eu acho que é milagre É viciar por isso mesmo que você não vê o Eclipse Volta lá para o Chimbinha pra fazer o Apocalipse Aê, já era, apanhou, na moral, cê é um lixo Volta pra onde é que já tá na final Barulho pra essa batalha Barulho, barulho, só bem de para quem gostou da rima do Reféu Barulho para a G.A. E aê, mão direita a Reféu, rapaziada Mão direita a G.A. Reféu passando para a final Barulho pro G.A. aí, rapaziada Já fica, Reféu Barulho pro G.A. Rá-Lá-C.